Olá, boa noite. O Interior Acontece está de volta. Cinco vereadores de Bom Jesus do Itabapuana foram denunciados pelo Ministério Público Estadual por falsidade ideológica. Eles integram a Comissão de Ética da Câmara e teriam usado dados falsos em um processo com o objetivo de destituir a presidente do Legislativo e afastá-la por 30 dias. O crime teria ocorrido em 2022. A Câmara informou em nota que vai colaborar com as investigações. A rodovia Lúcio Meira, a BR-393, vai ficar interditada amanhã, na altura do Lago Azul, em Barra do Piraí. A interrupção do tráfego será das seis da manhã às seis da noite, em função das obras de reconstrução da via no trecho. Veículos leves podem passar por dentro da cidade, mas veículos pesados devem usar rotas alternativas, como a Dutra e as BRs. E começou ontem a Festa do Divino, em Angra dos Seis. A programação segue hoje, às seis da noite, com o segmento religioso, na Casa Laranjeiras, e missa na Matriz, às sete. Além de apresentações folclóricas, às nove, no Cais Santa Luzia. E ainda tem três grandes shows. Hoje, meia-noite, Vanessa da Mata. Amanhã, dez da noite, Padre Alessandro Campos. E meia-noite, no domingo, Ana Carolina. Fim de papo nessa edição, mas fica ligado na nossa programação. Fim de papo nessa edição. 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 A CIDADE NO BRASIL